Um gênio que se apossou de uma herança, esse não gostava da sogra mesmo, esse não. Ele deu um golpe milionário na sogra, aqui em Goiânia, 30 milhões de reais. A Stephanie já destrechou, sabe da história inteira. Como é que esse cara foi levando essa história assim na barriga? Como é que ele conseguiu esconder por tanto tempo, Stephanie? Olha, e foi por muito tempo em que isso ocorreu, viu? De acordo com as investigações aí, desde 2018, que foi quando ele entrou para a família ali, ele já começou a conversar com essa sogra e pedir ali dinheiro para investir. Então, ela de boa fé fornecia esses valores, que eram ali a princípio um milhão, dois milhões, que para a gente já é muito dinheiro, né? Mas ela fornecia ali esses valores para que ele investisse. Então, ela confiava muito no gênio, acreditava que ele estava realmente aumentando o patrimônio dela. Mas, na verdade, esse dinheiro estava sendo desviado. É o que aponta a investigação que está sendo feita pela delegacia especializada no atendimento ao idoso aqui de Goiânia. A gente, inclusive, está com o advogado, o Leonardo Jubé, ele que é advogado da vítima dessa sogra. E ele vai explicar com mais detalhes para a gente como foi esse trabalho aí de investigação, como está sendo, e até mesmo como ele, essa sogra, se atentou ali de que algo de errado estava acontecendo, né? Uma boa tarde para o senhor, conta para a gente. Foi depois de muito investimento, depois de passar muito dinheiro para ele, que ela percebeu que algo realmente estava ocorrendo ali de errado. Boa tarde, boa tarde. Realmente, realmente, no início, ela apenas começou a se desconfiar, se atentar, foi um alegado prejuízo, uma operação de 20 milhões numa conta de investimento. A partir desse momento, ela começou a solicitar prestação de conta, de todos os recursos a passar, de todos os investimentos feitos. E, inicialmente, houve uma recusa de prestar as contas, alegou perda de valores, em outro momento alegou-se uma recusa. Nós, então, tentamos, formalizamos o pedido através de um e-mail, ficou omisso. Nós formalizamos uma notificação através do cartório. Também houve uma recusa, tivemos a resposta de que não havia contas a se prestarem, que era uma questão familiar. Diante disso, nós ingressamos com a ação de prestação de contas, que, no decorrer do processo, saiu a decisão de primeiro grau, decidindo para que o Genro prestasse contas desses valores, desses 12 milhões. Mas isso é apenas parte. Existem outras operações envolvidas, outros recursos que também estão sendo buscados. No decorrer, para procurar entender toda a operação, nós começamos a procurar sócios, ex-operadores, que trabalhou com o Genro da minha cliente. Nesse decorrer, nós nos deparamos com algumas situações. Transferência de recurso de investimento para recurso pessoal e daí pagamento de despesas pessoais. Foi nesse momento que nós decidimos buscar a delegacia do idoso. Instaurou-se um inquérito, onde está sendo apurado lá a apropriação indébita e desvídeo de recurso do idoso. Inclusive, a gente tem imagens de diversos depósitos que foram feitos, transações que foram realizadas e esse homem não queria prestar ali depois o esclarecimento do que foi feito com esse dinheiro. Ele investia até mesmo em bitcoins? Era o que tipo de investimento? Nas mais diversas operações. Bitcoin, mercado financeiro, imóveis. A sogra dele, na extrema confiança, pessoas dentro de casa, a princípio que falava, ela acreditava. Até que chegou-se essa perda de uma operação de 20 milhões de reais. A partir daí que começamos a procurar entender o que efetivamente ocorreu. Chegou no desfecho atual. Inclusive, tem informações de que ele tinha ali, as investigações apontam, que ele atuava de forma irregular no mercado financeiro. Tinha, inclusive, 14 CNPJ. Sim, sim. Com 14 empresas, inclusive, também tem outras ações dela, pessoa jurídica, buscando esses recursos em outras empresas dele. Mas tudo indica que se buscava ali transferir o dinheiro, e esse dinheiro era repassado de empresas a empresas. Mas, até onde sabemos, nenhuma delas tem autorização para operar no mercado financeiro. Ok, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o advogado da vítima, né? A investigação está sendo feita aí pela Delegacia de Proteção ao Idoso. E a gente espera que tenha uma resposta, né? Complicada, uma situação como essa. O próprio Genro ali desviando valores da sogra. Um caso familiar, de muita, que leva ali muita confiança, mas que foi parar aí na Polícia Civil. Volto com você. Ai, gente, eu falo um negócio pra vocês. Quando mistura esse negócio de dinheiro com família, é complicado demais. A nossa produção entrou em contato com a defesa aí do suspeito, né? De ter tirado todo esse dinheiro da... Põe as informações pra mim, por gentileza. Obrigada, gente. De desviar esses recursos. Eles ficaram de, inclusive, encaminhar um vídeo pra gente aí. Mas, até agora, a gente não teve nenhum retorno. Eu fico triste pelo seguinte, gente. É uma relação que deveria ser amigável, né? Eu não sei ainda se esse homem está com a filha dessa senhora. Não sei de verdade o que se passa nessa família. Mas desejo boa sorte, que tudo seja resolvido. E se ele for, de fato, culpado, como a gente está vendo aqui em provas, e desviar pra conta pessoal, aí, realmente, gente, pra mim, é cadeia. Não é só pagar a multa, não.